MÚSICA Ora Viva, muito bom dia! Começamos o dia com uma conversa, uma coisa simples, descomprometida, Venâncio Silva. Já o conheço há muitos anos, eu era bem canalha, como se costuma dizer. O meu pai era amicíssimo aqui do Sr. Venâncio, com uma particularidade, eram os dois vermelhos, mas da alma, do coração. Sr. Venâncio, quase 80 anos, não é assim? Acho que no dia 30 de Outubro. Há quantos anos tem este estabelecimento aqui no Rua de Santo Espírito, o Venâncio? Um país aqui no dia 1 de Setembro. Ei, para o dia que andaste sim, dito mais antes. Sim, sim, sim. De que ano, mais ou menos? 19... Depois do Suísmo? Não, antes. Depois do Suísmo, vamos. Por antes do Suísmo. Não, o Suísmo foi... Em 1889. Em 1889. Em 1889. Em 1889. Em 1889. Em 1889. O seu Venâncio é natural da Graciosa, é isso? Praia da Graciosa. Praia da Graciosa, uma de muita localidade, já estive lá. Diga-me uma coisa, como é que tecido enverdar por este ramo? Na altura era o que estava a dar mais, não era? Hoje eu estive trabalhando 12 dias no Costelo. Estive no Porto de Tebas, ao menos nas escarras, mas na altura havia muita intensidade, não é? De que não estasse que a senhora rodeia-me. Eu depois pedi de um bom diretor, que era o Sr. Germelado, tinha pedido aqui o Sr. Diretor, e já rodeia-me para ele entrar para a Junta. Mas entrei para a Junta, e nesta altura lá ganhei a taxa, esta pequena Junta. Dive a Junta até o 1993. E até o 1993, e para aqui é fitismo, mas quando comprei isto, consegui sempre ter visto a ver de ser trabalhado em Porto de Tebas, trabalhar aqui, depois a trabalhar aqui, mas a sua família sabia que a minha vida queria. Exatamente, é verdade. O Sr. Venâncio é vermelho desde sempre, não é assim? Bom dia, com a vermelha, com a chegada de terra, puxei a uma grande delicada. Ora, a minha paixão foi uma grande, e depois disso, já fui várias vezes a Lisboa, mas eu vim para a reforma, recebi a organização, nesta altura, nesta altura, a organização aos funcionários que saíam sem ter os anos completos. Eu vim para a Junta, vim para a reforma, recebi 1870 contos. Era bastante, é bastante. Eu vim para o Pernambuco, porque eu estou a fazer tudo na casa de Penteuço, e depois, depois nós, eu já, aqui e tal, e fui 5 vezes, vou, vou, vou e fica. Aí fiquei apaixonado, porque é que foi coisa muito séria. O Sr. Venâncio vem aqui para ele com que idade? Vem novo, rapaz novo? Vim com isso. 18 anos. 18 anos. Eu tinha pai, eu tinha mãe, porque eu ia sempre com os avós meus, pois fui estetarado, com os meus avós morreram. O meu vereditor não era muito bom, o meu passado me passou de uma má vida, e quando eu estou a ter 18 anos, aparece para mim de menino. Exatamente. O Sr. Venâncio, lembra-se que tem ganho uma mota, uma lambreta, num sorteio que houve aí? O Sr. Venâncio foi à praça com essa lambreta, e parece que quando chegou à mota, a chave tinha desaparecido, não é? O que é que se passou, ao final? O que se passou foi o outro género, o pessoal das crianças, muito dos meus amigos, mas eles vão, já, mas chave. E eu, nunca monto, eu volto, e eu volto lá em cima, e volto à escola, lá em cima pela praça, risco, 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 e olha, foi eu já que vem já. E o Nané que me contou essa ontem, eu não sabia, eu disse, pergunte a ele a questão da moto. O Anantão, foi o seguinte... E o Sr. Venâncio, vim para o Chapéu, chegou-se ao meu dia, o Sr. Alban deles, e o Sr. Dacete, era muito bom ele, risco, e o Sr. Guerreiro de lágrima, e aí aqui está a demonstração? Mas eu disse, então, como é que estava? Ele lá estava com o Chave, eu disse, eu me fofinho! É uma coisa que me fez! Aí, minha vida! Eu disse a então, o Chave. O Chave foi o Chave. A então já lá, às vezes, já me truncou o paciente, mas então dá-me. Outra questão foi o seu Venâncio que um dia convidou uma malta também das finanças para virem comer polvo aqui ao estabelecimento, não é assim? Comeram o polvo, regalaram-se, encheram o pendulho, como se costuma dizer, e no fim parece que não pagaram. Não pagou nada, uma desgraça que um bom. Uma desgraça. O Nané diz que pronto, é bom, mas se convideste a gente não era para pagar, não era? Pô, convidava, mas eu já sabia que eu ia comprar o polvo, comprar qualquer coisa mesmo, e aí comprava a pagar, mas também devia ser comido a pagar, mas caralho. Sr. Venâncio, hoje em dia como é que está este negócio? Está mal? Está bom? Vai-se aguentando? Qual é o seu... Está muito razoável, está muito razoável. Não tenho nada a reclarar porque o que me pesca assim, que é assim, o que parece que eu venho a levar de pós, o que eu venho a levar de pós, o que eu venho a levar de cima, o que não. É depois nunca estou a dormir para cá, de pós ser para os filhos, de pós ser para as filhas, não? Exato.. Exato! E eu, o que eu estava à vontade não. Portanto, têm os seus clientes certos, não? Ah, os clientes certos! Tem o pessoal de phosphorus, não é? Venho aqui, não é? Para brincar e bar Each and the fooddream. Mas a pessoa da drainaria também do A do Brasil, vem aqui e tal. Tem o pessoal muito bom. É pessoal muito bom. Estão de poucos a fazer assim. E tem ali na montra que é um ambiente familiar, é mesmo uma família, aqueles que vêm aqui, tem na montra que é um ambiente familiar, é mesmo uma família o que vem aqui? É família, sou família, não tem ninguém de fora, eu só, eu só tenho a minha neta aí, porque ela não tem trabalho, o estudou, eu tenho estudos juntos, Exato, exato. Pô, trouxe o estudouro, mas nada, nada, sou de trabalho, mas há boazinhas na casa de expressão, porque ganha, ganha quase 30 anos, mas... Para começar, vai-se começando devagarinho, não é? Vai-se começando devagarinho. Portanto, lá agora parece que eu arranjo um empregozinho, para expiar a segunda-feira. Ah, para ficar mais ou menos segura. Bem, eu estou na companhia, na companhia de casa de diante. Uhum, muito bom. Vai lá para se vender o seu. Ah, sei, sei, sei. Vou completar 20 companhias. Ah, olha, não sabia, não sabia. 20 companhias. Não sabia, não sabia. 20 companhias, não sabia. Mas o senhor venou-se aqui no seu estabelecimento, o que é que dá? Há pequenos almoços, almoços e jantar, ou é só almoço? É só almoço e jantar. Não dá, não é? 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 Exatamente. Mantenha este estabelecimento aberto aqui até que horas? Até à noite, 8 horas? É, até às 8 horas, 8 horas, mas... Ah, provavelmente o jantar é uma pessoa ou duas, mas... Bem, fica. Vamos ser campeões agora domingo, ou como é que é? Oh pá, já está com medo desde isto. Está com medo desde ser campeão agora. Está com medo desde isto. O pessoal se for meio-me uma grande catástrofe, não é? Sim. Nós somos muito grande. Nós, não é como os discos. Os discos são não equipos. Eu acho que é a melhor equipa para ser uma engenha. Exato. Quem ganha sempre a melhor equipa, não é? Não. Como é que fica a ter, nós campeões europeus. Aham, é verdade. E o contrário está já por toda a gente. É verdade. Se for roubado, a engenha é que vai estar lá na final. Exatamente. Mas foi roubado. Eles dizem todos que são roubados, mas pronto. Está bem, mas a magia foi roubado. Foi roubado. Que houve um parócter na marca. Houve um parócter na marca. Houve um parócter na contraio. Houve um gol também na marcou. Quanto a galera está bonzão, mas a gente pensa que a galera fez um gol, pois não é? Exatamente. Vamos a limpar. Vamos a... Vai a ver festa aqui, não é? Vamos ter festa aqui. Vamos ter festa aqui. Aqui no... No dia de julho, quando acabar, vem a malta amiga e põe-se a casa para aqui com o coração. Vai ser muito esperado aí. Ok. Vamos ter animação ou as próprias pessoas aqui vão ter animação? Ah, é. Estranhador João Grêncio e tudo para aí, tudo para a festa. Quase a finalizar a nossa conversa, o Sr. Venâncio. Quase a acabar a nossa conversa, como é fazer 80 anos daqui a meia dúzia de meses? Qual é a sensação de fazer 80 anos? É uma vida? Não. É uma vida, 80 anos? Não. É uma vida, 80 anos. Não, 80 anos, no dia 3 de outubro. Uhum. Vou matar dois procuradores de Pico da Usta, na quinta, que tem umas guias. Ah, você ainda tem a casa do Pico da Usta? Ah, a casa do Pico da Usta. Ah, não sabia. Ah, não sabia. Não, ok. Então, muito mal. Então, dá-me, 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 dá-me. Goste, 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 goste. Goste, goste, goste. Goste, goste não, estou, estou na ponteada, não é o... Depois já semeiei eu, que acabei mesmo. Cafeiei terra, semeiei três e aqueles batatas. Batatas, oh. Oh, certo. O senhor é que faz a quinta ou paga alguém para fazer aí? O senhor também gosta disto, não é? Gosto a dar dois puros para matar, para fazer uma festinha, vêm as minhas filhas do Canadá, vêm as filhas de Esvoa, vêm as sobrinhas da América, vêm as minhas filhas da Graciosa, vêm aqui as minhas festinhas. E o senhor tem quantas filhas? Três, não é? Antonieta... Três, rapazes e o rapaz. E o rapaz, é o Venance também, é chamado Venance, é verdade. Com todos para fora ou tem alguns aqui consigo? Eu tenho a minha filha até cá, o resto ali é os meus netos, a Neco, não é que está para a Europa, não é? Para a Europa, exatamente. Para a Europa a trabalhar, está a trabalhar com toda a minha filha americana. O senhor Venance, o senhor Venance que era, como eu referi no princípio, era amicíssimo do meu pai, estava sempre aqui caído. Pois é, os meus netos são o seguinte, os meus netos são os meus filhos já foram bem criados. Era a força dos meus percuchos que se metavam, para comer o carneiro e tal, e faziam lá os preços lá no Buitaú. Exatamente. Mas os meus netos são todos, mas foram criados como eu. Eu nunca subo uma letra, nunca me pagaram, nunca me mandaram para a escola para dizer, eu vou me vestir. E no entanto... Não tinha para nem bem, mas criei dois netos, também são muito boas. Exatamente. São muito boas, muito boas, muito boas. O senhor também é bom, também é... Não é porque aquilo não existe e parte. Melhor não ir. Exatamente. Mas dá-lhe o curso. O Abás foi ter o curso ao Porto, na Universidade de Porto, é detrado em empresas. E a pequena, tem o curso de línguas. Línguas. Dá de línguas, ok. Línguas, tá. Dá-lhe a passo do Abás, mas agora vai, é fastidio do Pogum, e é uma bocada de dinheiro. Ah, engraçado. Já está. Já... Fui assim... O Antônio era um pouco do lado lá, a coisa, e passou... E até que o Antônio disse que eu... Com aquela inteligência, com aquele desembaraço, não é ver ninguém. Ah, engraçado. Aquele emprego da China para ele. Ah, engraçado. Já havia de ter um emprego muito superior. Mas... Mas quando aparecesse, cada que se quer, seguia. Sim, sim. Estava a pensar como ia a cada diana, mas... Não está fora de não oí. Não oí. Ou por um modo qualquer que apareça. Mas não está muito fácil pelo seguinte. Em um outro dia... Deve-me as mesmas engenças. Em um outro dia, ela foi a uma entrevista para a quebra. Aham. Aqui da Angra? Sim, senhor. Para essa senhora. Ela quando acabou, foi mais uma senhora. Mas essa senhora trouxe os seus valores de seto. Uhum. E ela trouxe o máximo de vinte. Vinte, ok. Ela ficou e a pequena... Ou seja... Já sei. Mas como é que pode ser? Já percebi. Já percebi já. Já percebi já. Estão vestidão. Não era para ficar. Já percebi já. Não era para ficar. Já percebi já. Porque o máximo de fora vinte. ela tirou o certo e ela disse que ia o andar, eu estou com o mal. Portanto, isto está de mal para os emprego, os emprego já nasce uma coisa. Mas isto é que o presente, o negócio é pequeno, é pequeno, é pequeno, é pequeno, é pequeno assim. Não, eu não tenho o presente da Câmara de Embraer, mas eu, quando é para estar um emprego, escolhemos ter que ir para um emprego, eu estou com aquilo, mas desde ninguém, nunca vi ninguém que os emprego não tem nada ao lume ali não, não tem nada ao lume a queimar, é só para não ficar queimado, é, se eu veja lá, foi ali ao lume ver se o óleo está a queimar ou não, nós também estamos a acabar, esta semana filósofos da Terra. São muito materiais, e muito bem, sim senhor. Sim senhor. Ó senhor Venanço, a gente vai... A pessoa que vai aqui estará, que gosta muito dos meus netos. Não, gosta muito dos meus netos. A gente vai acabar a nossa conversa, porque a gente, pronto, também tem que fazer outras coisas, o senhor tem que fazer outras coisas. Sim senhor. Muita saúde para o senhor. E igualmente um bom dia. Muito obrigado. Está a sua vez? Muito obrigado. Está a fazer uma representação já a sua vez. É verdade, foi assim. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Um abraço. Igualmente um bom dia. Chegam os atitados. Sabrina, obrigado. Obrigado, obrigado. Meus amigos, Venanço Silva, natural da Praia da Graciosa, 79 anos, foi o nosso convidado desta semana. Um bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.